Ela só quer mexer, ela só quer zoar, gostar de dançar, dançar, dançar. Desculpa, Dona Cláudia, eu não vi a sua mãe. Não precisa pedir desculpas, estou esperando para falar com você. Comigo? É, com você. Você tem acesso todas as salas aqui da empresa, não tem? Tenho, eu tenho todas as chaves, porque eu faço a empresa de noite. Inclusive da sala do doutor Renato, que mandaram lá cá. Inclusive da sala do doutor Renato, que mandaram lá cá, porque a diretoria e a polícia estiveram aí hoje mais cedo, mas esqueceram de pegar a chave que fica comigo. Você sabe que eu sempre estive de saber a atenção, que eu tenho a atenção. É. Ok? Ok. Estou sabendo do processo, que o Renato está nos mandando lá cá. Estou, estou sabendo sim. Parece que o doutor Renato andou se enrolando aí, se alterando nos relatórios aí, né, Dona Cláudia? Estou sabendo sim. Você está estudando uma vaga do Almoxarifado, compreende? Eu estou estudando, eu quero muito essa vaga do Almoxarifado. É bom, é muito bom. Não precisa me chamar de Dona Cláudia, mas eu tenho que ir para o Almoxarifado. Ah, peraí, processa. Processa. Você está certinho. Nossa, seria uma sorte. É o seguinte, eu quero que você fique na sala do doutor Renato hoje à noite. Pegue uma pasta azul cheia de documentos, entendeu? Mas, Dona Cláudia, eu não posso fazer isso não. Não posso fazer isso. Pensa, Antônio, pensa. Você pega a pasta, joga no seu carrinho de limpeza como se fosse lixo, depois você esconde a pasta em algum lugar. Mas, Dona Cláudia, eu trabalho há cinco anos aqui nessa empresa. Todo mundo aqui confia em mim. Tônio, justamente por isso. Você que ama o que é a vaga do Almoxarifado. E se me pegar? Tônio, aqui tem um jogo. Você tem que arriscar. Você quer passar a vida inteira catando o lixo de louco. Tá. Tudo bem. Mas, aí, depois eu faço o quê? Depois você me encontra no local onde você toma café quando sai daqui. Mas a senhora sabe onde que é isso. Sei muito mais do que você quer. Tá bom, Renato? Tá bom, Renato? Não, eu passo a senhora. Se inscreva. Não, eu passo a senhora. E aí, tchau. Obrigado.